É rapaziada Palmeiras recebendo ali as medalhas O troféu do Campeonato Brasileiro Incontestado este ano né No Brasileirão não tem o que falar né Melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa velho Timelho acho que Não sei se tava a melhor visitante Que é disputar com o Inter ainda Mas time massa esse Palmeiras Abel Ferreira né É o nome do time né O nome do Palmeiras é Abel Ferreira Não tenho dúvida disso Quando esse cara chegou né Muita gente, ninguém acreditava Eu vou falar a verdade pra vocês Eu tive fé Desde o começo Tive muita fé Que Abel Ferreira ia chegar Ia revolucionar esse Palmeiras O discurso dele ali no começo Eu senti firmeza Senti honestidade, sinceridade E hoje o Palmeiras Ganha mais um Brasileiro Depois de ganhar duas Libertadores Copa do Brasil Recopa Paulistão Que fase do Palmeiras né Fora os títulos que tem na base No feminino Libertadores Feminino Cara Que louco velho Nunca vi isso Por isso que eu falo Por isso que eu falo que O Palmeiras é o Este Palmeiras aí É o maior Palmeiras De todos os tempos O que eu já vi E olha que eu vi Aquele time da Parmalatio Jogar contra o São Paulo Que era um time massa Na época também Vi aquele time Vi Roberto Carlos Vi o Edmundo Vé, mas não era Ah, era melhor Tecnicamente Não era mais vencedor Que esse Não foi mais vencedor Que esse Porque eles não ganharam Nem o Libertadores Não ganharam os dois brasileiros Que eu me lembro E aí o time da Parmalatio Outro time Que ganhou em 99 Já não era mais Aquele time Do Inísio de Parmalatio Com César Sampaio Edmundo Evair Roberto Carlos Zinho Era Um time Senhor Antônio Carlos Kleber Na zaga Era um time De louco De respeito Que era aquilo Mas esse time do Palmeiras É muito mais vencedor É E hoje Está aí sendo premiado Depois de ganhar O Brasileirão Mais uma vitória Em cima Do América Mineiro Jogo difícil Para caramba Eu não esperava Um jogo difícil Assim O Palmeiras Entrou em clima de festa No jogo E o América Precisando Vencer Para chegar Na Libertadores Então você imagina O que já aconteceu Para quem não assistiu o jogo Rapaz Os caras entraram Turbinados E o Palmeiras Acho que também Por sorte Estava turbinado Só que tomou o gol Primeiro No primeiro gol O América que fez Caralho Num golaço De falta do Benítez Aí tem o negócio O Palmeiras Empatou o jogo Depois Num pênalti Sofrido pelo Marcos Rocha Batido pelo Gustavo Scarpa Que é o cara Despedindo da torcida No Allianz Parque Despedindo da torcida Do Palmeiras Eu até me emocionei Na hora Eu não imaginei Que a hora que eu saia Eu ia dar vontade De chorar Rapaz Que nem eu estou Agora de novo Não imaginava isso Para você ver A alegria Que esse time Tem dado Para o Palmeirense E os Palmeirense mais velhos Eu tenho certeza Que devem estar Que nem eu Porque não tem jeito Mano A gente sofreu Cara Eu sofri na minha infância Na minha adolescência E no meu período De faculdade Porque o meu time Não era campeão Ficamos 16 17 anos Sem ser campeão E pegou bem Essa fase Minha infância Que eu estava Já lúcido Com 7, 8 anos Que eu comecei A acompanhar Bastante o Palmeiras E aí Minha adolescência toda E até terminar Minha faculdade O Palmeiras Foi campeão No ano Que eu me formei Eu fiz a minha formatura Em 93 Eu me formei Terminei a faculdade Em 92 E me formei Em 93 Em janeiro E o Palmeiras Foi campeão Naquele ano Você imagina A faculdade toda Os caras tirando O Gustavo O Brinco Por isso que eu acho Que eu me emocionei E aí eu vi O Gustavo Scarborough Que é um símbolo Dessa geração E me embora Falei Caralho Será que vai acabar? A gente não quer Que acaba Não quer De jeito nenhum Cara Esse hino É Defesa Que ninguém passa Nem atacante De raça Torcida Que canta Em viva De defesa Que ninguém passa Que alegria Rapaziada Sofremos né Sofremos Mas a gente merece Nunca pode perder A humildade Esse é um ponto importante Nunca pode ser arrogante Também Eu beijo muito O Palmeirense arrogante Então isso não é legal Acho que tem arrogância Em todos os times Não consigo parar Só tem tempo Que vem pela frente Que a dureza Do prélio Não tarda E o Palmeiras No ador da partida Transformando a lealdade Em padrão Que de fato É campeão De cima Rapaz Que alegria Palmeiras 2x1 Em cima da América Mineira América Mineira Valente Hoje hein Eu acho assim O gol do Benítez Foi lindo Mas eu não acho Que não foi falta Em cima do cara Não lembro qual jogador Que sofreu a falta Que o Benítez Cobrou e fez um golaço Rapaz Gol de falta É difícil de ver Ele já fez um gol Parecido com esse No Palmeiras Quando ele estava no Vasco Ô carinha foda Aí quando ele foi Para o São Paulo Ele não conseguiu marcar Não lembro Pelo menos não me lembro Cara E aí o pênalti Que ocasionou o gol Do Gustavo Scarpa O pênalti Do Marco Rocha Ficou meio duvidoso Também A falta Eu acho que não foi E o pênalti Também ficou meio estranho Duvidoso Faltou detalhes Mais imagens ali Então Mas Uma coisa compensou A outra Vamos dizer assim Palmeiras empatou E depois No segundo tempo Depois que o Scarpa Saiu Tudo conseguiu Virar com o Murilo Murilo que é uma das Revelações O Palmeiras Imbora Imbora Na Libertadores Entregou Foi expulso Fez a bobeira Contra o Atlético Paranaense Então tem que fazer Bastante gol mesmo Para se redimir Dessa Então Palmeiras jogou Uma América Muito firme Em campo Fiquei muito impressionado Com o time do América Com a vontade Também Deu um perigo Para o Palmeiras Embora o América Finalizou seis Fez um gol Um golaço Nove vezes o Palmeiras Acertou o gol Do América O Cabiccioli Teve bola no travessão As duas ou três Bola na trave O Scarpa Fez uma falta Bateu na trave Cara Foi muito interessante E duas vezes O América Acertou no gol 58% Passos de bola Do Palmeiras Contra o 42 Do América 401 passes Do Palmeiras Contra 286 Do América Palmeiras Acertou 80% Dos passes Do América 72 Você já viu Que daí O Palmeiras Teve vantagem 11 faltas De cada lado 4 cartões amarelos Do Palmeiras Contra 2 do América O Palmeiras Fez bastante falta Também Impedimento 1 do Palmeiras E 2 do América 10 escanteios Do Palmeiras E 3 do América Palmeiras Muito bem Entrou hoje Com uma escalação Normal O time titular Hoje Inclusive o Ender Que fazendo parte Do time titular Embora eu acho Que o Ender Que hoje não jogou bem Estava meio perdido Em campo O cara estava Marcando bem Estavam batendo Nele Então o América Estava muito determinado Hoje Essa que é a verdade Então acho que o Ender Sentiu um pouco Isso daí O Palmeiras Entrou com o Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes Murilo Vanderland Danilo Zé Rafael Dudu Scarpa Rony E Ender O Piqueirejo Entrou Não sei dizer porquê Depois eu vou buscar Essa informação aí O América Com o Matheus Caviccioli Myron Eder Conte E Cáceres Ale Azevedo Benítez Juninho Evenaldo Henrique Bastante trabalho Essa América Os caras entraram com tudo O Palmeiras No segundo tempo Colocou O Mike Que jogou pouco O Breno Lopes Também jogou pouco O Atue Também jogou pouco Menino E o Tabata Esses foram As mudanças Do Palmeiras E no América Patrick Patrick Cabral Matheus Leonardo Wellington Paulista Gonzalo Mastriani E Danilo Avelar E lembrando Esse Caviccioli Joga muita bola Esses goleiros Cara Ele pegou muita bola Hoje Muito interessante Não é à toa Que o Jailson Não ficou lá O Jailson Desculpa Caviccioli É mais Caviccioli Estava Estava machucado O Jailson Foi contratado E quando o Caviccioli Voltou Jailson Não quis ficar Na reserva Ele Cara Pelo amor de Deus Jailson O cara joga muito Fica lá Ganhando tua grana Fica na tua Já está Quase 40 Já deve estar Chegando nos 40 Já né cara Coisa de louco E aí rapaziada O Campeonato Brasileiro Olha só Como é que ficou Hoje O Palmeiras Chegou a 81 pontos Contra 70 Do Internacional E não deu um jogo Na última rodada O Scarpa Já se prostificou Para ir jogar O cara saiu Hoje Despediu a torcida Já pode ir embora Mas quer jogar Puta Isso que é foda Aí você chora mesmo Vamos perder um jogador Desse Puta que pariu Fluminense Venceu o jogo Contra o Goiás Hoje chegou a 67 pontos Corinthians Está com 65 Empatou Com 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 quem Corinthians empatou Não lembro Mas empatou Com coxa O Flamengo Perdeu Atlético Paranaense Com 55 pontos Também Empatou O seu jogo Pelo jeito Ou o Flamengo Empatou Não sei Atlético Paranaense Não foi bem América Mineiro Perdeu O Palmeiras Com 52 Fortaleza Venceu Deu uma goleada No Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino Que decepção Essa temporada Vai ter que ficar Lá na Sul-Americana Mesmo E aí Praticamente Já rebaixados Os quatro Juventude Já vai ir Ceará E Atlético Goianiense Que pena O Ceará Está rebaixado O Cuiabá Tem 38 pontos O Atlético Goianiense Pode chegar 38 Mas O saldo de gols E negócios de vitórias O Cuiabá Já praticamente Vai ficar Na primeira divisão Mas ainda tem um jogo Para disputar Não pode falar muito assim Então é isso galera Jogo muito bom Hoje no Palmeiras Emocionante Pela saída do Scar Porque caiu a ficha Ali A hora que ele saiu Eu chorei um pouco Nem eu esperava isso De novo Porque essa alegria Que esse time nos deu Aí eu falei Pô O cara está saindo Será que vai começar A acabar Este Palmeiras Essa fase Tão linda e maravilhosa Que a gente está vendo A gente quer que dure mais Enquanto a Bel Ferreira Estiver aí ainda Que dure bastante Vamos ter fé É isso galera No mais tudo tranquilo O vídeo já está longo demais O meu vídeo do Palmeiras Pouca gente vê Mas nenhum vídeo longo Desse aqui Me der muita Duzentas Quinhentas visualizações Eu vou comemorar Beleza? Se você não é palmeirense Compartilhe com os palmeirenses Se você é palmeirense Cara No meu canal Eu falo de futebol Se você é palmeirense Está vendo esse vídeo Depois você vê um vídeo Do Flamengo Um vídeo do Kuni Cara Eu falo de futebol Eu sou palmeirense Roxo Mas Eu falo do Flamengo Que eu tenho muitos Seguidores do Flamengo No meu canal Então eu preciso Falar para ele Que são eles Que hoje Sustentam o canal São eles Que dão as views Para o meu canal Que incentivo E o vídeo do Palmeiras Dá um pouquinho Sei lá Mas Com a tua ajuda De palmeirense A gente pode chegar A mais Beleza? Até mais Tchau 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 Tchau